Nesses últimos dias tem muita gente preparando o guarda-roupa para a primeira grande onda de frio do ano. A previsão é que as temperaturas comecem a cair no centro-sul do país até o fim desta semana. Só que junto com o frio tem vindo também muita desinformação pelas redes sociais. Está na hora de saber o que é fato ou mentira no nosso quadro Fatos Primeiro. O Marco Antônio Mendes está com a gente para ajudar nessa checagem, porque, Marco, tem gente falando que a gente vai enfrentar um alerta internacional de frio histórico. Pelo amor de Deus, desminta isso para a gente. Boa noite. Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. Realmente está chegando um frio forte por aí. Preparem os casacos e os cobertores, mas todo ano saem as mesmas postagens meio exageradas pelos grupos de mensagens. Umas dizem que vai ser o maior frio do século, que o frio veio para matar, para congelar. Tem até gente falando que o governo canadense chegou a emitir um suposto alerta para baixas temperaturas que chegariam a menos 15 graus. Haja casaco, né? Mas pelo menos dá para a gente se divertir com alguns memes da Frozen, do pica-pau congelado aqui. Vamos ver o que é real e o que não é. Bom, os meteorologistas da Climatempo nos ajudaram a entender o que vai acontecer nesses próximos dias. Sobre as temperaturas negativas, é bastante provável que os três estados da região sul registrem temperaturas abaixo de zero. Mas por enquanto não tem nenhuma indicação de que elas vão ficar muito além disso. Outra questão. Há possibilidade de geada? Sim. Os campos podem amanhecer branquinhos, branquinhos. Só que isso deve acontecer em áreas mais elevadas de serra e também de planalto. Bom, as previsões até agora mostram que essa onda de frio vai atingir toda essa região sul do país. Vai se estender um pouquinho também para a região sudeste e também centro. Ou seja, chega até uma parte ali do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, Sul de Goiás, Mato Grosso e todo o Mato Grosso do Sul. A gente conversou com a Josélia Pegorim da Climatempo. Até para entender se já dá para saber quanto tempo esse frio fica e o que se esperar para a continuidade do outono e o inverno que vem aí um pouquinho mais para frente. Vamos lá acompanhar o que ela disse. Então, é um ar seco e frio que está vindo pelo interior da América do Sul. Então, isso faz com que esse ar gelado chegue com mais força ao interior do Brasil também. E aí, em formas assim, em áreas onde normalmente a gente não costuma ver muito friozinho. Então, assim, estamos tendo agora a primeira massa de ar frio, mas outras virão ao longo do outono e do inverno. Então, agora a gente vai bater recorde de frio aí, né, para tudo quanto é lado. Mas depois, essas temperaturas mais baixas ainda poderão acontecer ao longo deste outono. É, frio é aquela relação de amor e ódio, né? Um para quem vai aproveitar o feriado. Eu adoro, Márcio. A gente volta com você aí. E o alerta de frio histórico, a pior onda de frio nos últimos 100 anos, deve ser ótimo para quem vende casaco, cobertor, edredom. Esses conseguem lucrar, né? Obrigado, Marco Antônio Mendes, editor do quadro Fatos Primeiro.